E aí pessoal, estou aqui na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, no interior. Cidade bem bonitinha. Estava vendo que o IDH aqui é muito baixo, mas a cidade é muito bem organizada, bem bonitinha. E é interessante que Alagoa é uma palavra que não existe mais no nosso português. O português aqui do Brasil, a gente não fala Alagoa. É do português arcaico ainda, porque realmente a cidade tem uma lagoa aqui no meio. Olha que bonita aqui a igreja. Olha que bonita aqui.